O que era a carne no meio da galera? Rapaz, eu saio e tava pro município aí, hein? Tava pro município pra chegar... A fecha acabou, dormia pro meu banho, dormi, arrumar e cheguei lá e cheguei. A fecha acabou, sabe? Eu cheguei no portão, a fecha acabou, sabe? Fechou o cadeado, pô? Acabou, terminou, eu cheguei já no final. Fiz lá nós uma vez, fui deixar uma mulher aqui e o colega meu foi deixar outra, sabe? Nós caminharamos lá e o colega nosso no carro, deve ficar de pé, sabe? 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 Chegado? Vou deixar essa dona pro lá, não sei aonde, vai e... Me espera na praça, era uma festa lá no Tamo do Ar, sabe? Aí eu tá certo. E lá um de um pro lá, de outro, não atuou nós e aí foi se bota pra festa. Aí eu olhei pro meu partido, mas que agora? Não sei o quê, que o Paracito, a gente acabou a festa lá no Júlio. Uma festa que tinha sido no Armendo, tava o Paracito. Um boneco da foto. Aí... Já faz até a mulher. Tamo pra festa lá. Rapaz, aquilo que pega, tamo a doar. Rapaz, tu é doido? Foi, mano. Rapaz, arrumou um quilômetro. É tudo o tempo, mano. Aí quando chegou logo lá no... Aquilo lá no Lameirão, os carros botou nós lá, a maquia dizia que tava morrendo de sede, né? Caímos dentro do assunto, dentro do lama e tudo. Nós retemos lá e os carros pegam, não pegam nós. Aí nós começamos tudo o Lameirão. Chegamos na festa. Assim que nós chegamos na festa, o cara botou um boneco lá e acabou a festa. Veio lá naquele que você for, né? Rapaz, era vocês não que tá acabando as coisas? Puta que pariu. No bom tempo, o Paracito quebramos de jeito demais pra trás. Aí no pé dois? Sim. Aí os carros pegam, vinha, né? De carro, vinha um carro de mulher, né? A mulher. É isso, cara, mas... Deixou nós lá, mas... Não, mas se eu procuro você não achei... Aí a mulher, não, assim, não dá pra caber, não, assim. Aí eu volei uma... É... Sinta minhas pernas aqui. Eu não arramei uma rota de pé ninho. É, pô. Aí eu falo que tem uma fé em cima da... Puxa, rapaz, e tem que ir lá pra cá. Passamos a noite toda de bebendo aqui. É tipo o pessoal de conversa. Você tá ali, pessoal? É, pessoal, como é que tem ver, né? O que vem, como é que vai ser aí? Tipo o seu João Queiroz, né? Desde o Monte Federal. É só quando ele me dá a previsão do inverno, né? Aí ele disse, rapaz... Os sinal da natureza tão meio misturado. Passa o final de dezembro, né? Tá meio misturado ainda, né? Mas, rapaz, esse foi você no começo de novembro que deu aí... Ele disse, não, não é bom sinal, não, né? Sapir, rapaz. Ele já fez todas... Três vezes pra mim. Ele fez quatro vezes pra mim. Três vezes pra mim. Três vezes pra mim. Toda vida ele acertou. Tô de sério. Tô de 8, tô de 9, tô de 10, Tô de 11, acertou. Olha esse negócio, né, David? É nuvem, não sei o quê. É... Que tá florando aí. Tem a lua... Olha lá no passado de um ano, né? Que eu tava abrindo a barra, né? Não, não. Que estrela da barra. Como é que é estrela da barra? A barra... É... É... Quando ela tá bem nuvada, né? Inverno... É... Sol, né? Na barra da barra, o cara disse que quando ele tá bem nuvada... É nuvem, não? É nuvem, não? É, ela vem subindo. Se ela subir com bastante... Com bastante... É... Assim, o branco e o vento, né? É bom o inverno. Ah, é. É bom o inverno, né? Tem que subir, sim. Mas você viu que ela tá tudo enxurada, se não sair da natureza? Então enxeu tanto que tá tudo... Desmatelado, sabe? Que é... Que é... Que é... Que só mexe no carro, assim... No tempo, né? Tá, sim. Entende? É... E... Tô mais recado, sim. Esse é o que... Ah, teve só que... Esse ano teve lá... O encontro com os profetas na chuva, né? Ah, ali, né? Então eu falei... Se o jogo ficar na chuva... Se o ano que vem eu tiver... De folga... Eu vou levar o senhor lá pra... A pausa lá... Esse pessoal... Eu só tô falando das experiências, né? Mas... Os 15... Os 15 só não dizem que eu não iria ter inverno, mas aí pra alguém errou, né? Será, ó... Se o... 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 Se a gente passou seis anos sem sangrar, sabe? Aí o Adão tava ali, aí os caras fizeram tudo novas, hein? Seis caixas de caixas, mas tudo isso, papoca de bêbaco que tinha aqui, né? Fala aí, Adão. Ele veio de 2020, não foi? O Adão veio de 2020. Não me engano. Nunca roubou o Adão. Nunca roubou, hein? Eu falo do Adão que aqui passou 50 pesos? Sim, é que veio. Ele veio de 80... Oitenta e dezenove. O menino deu uma na cabeça e eu vou só se caixas, tá? Coisa puro. E nesse final de ano é bom, né? É, exato. Dá pra comprar um santo de carcaço e a gente não lhe tem. Abaixa o santo, né? A gente falou pra mim, falou... A mulher... Quando ele me levantar, ela é... Ela tá dividida de novo? Não é só precisar... Não, não, ainda, né? Não, não, não lhe dou. Aí vai aquela história, né? A mulher olha assim pro cara... Bebo, bosta! Pode beber! Bebo de merda! Isso, búdico! Para de beber! Por que? A mulher esta, a mulher está dividida. Ah! Fortal! São fracos de Natal. Vai ficar por dentro. Número! Ó, para cá. Não tem a sua presa para lá. Ya. O que é que ele fez? Aquele mal fez correndo? O que é que ele fez? Obrigado.